Música O aviso afixado na parede deixa bem claro, não aceitamos cheques. Há mais de um ano, este estabelecimento só recebe pagamento em dinheiro ou cartão. Segundo o gerente, enquanto a loja trabalhou com cheque, várias vezes foi preciso entrar em contato com consumidores para regularizar o pagamento. Hoje, a rotina é mais tranquila. De repente, um cheque dá problema, você tem que correr atrás, né? Você tem que estar ligando, tentar negociar para poder receber amigavelmente. O motorista Cícero preencheu um cheque pela última vez, há mais de 10 anos. Ele pagou a compra com dinheiro, mas diz que também usa muito cartão. Optei pelo cartão de crédito devido a forma tanto de ser mais rápido para pagar e mais aceitável nos comércios, lojas, postos de gasolina, até conselho de veículo. E eu acredito que no momento, só se futuramente voltar, mas o cheque praticamente está esquecido no mercado. O talão de cheques da dona Edi fica em casa e ela usa raramente essa alternativa de pagamento. É mesmo por causa do perigo, né? E mais porque nas lojas, geralmente, a gente tem que ter um cadastro para poder fazer, né? Usar o cheque, né? Mas, de preferência, eu prefiro o cartão. Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, cheque representa inadimplência para a maioria dos comerciantes. Já o cartão é certeza de recebimento. Regis Donati Filho afirma que a taxa paga pelos estabelecimentos para as operadoras de cartões compensa os prejuízos decorrentes dos cheques. Tem uma taxa que gira aí de 2% a 5%, que as lojas pagam para os cartões, mas mesmo assim, quem paga, na verdade, no final é o consumidor, né? Essa taxa, geralmente, é colocada no produto.